Fala galera, beleza? Louca de ferro de meme aqui Pra mais um vídeo galera Hoje galera, vou mostrar pra vocês uma nova série que eu vou fazer aqui De Clash Royale É isso galera, é uma nova série, se eu perder não liguem E eu posso ganhar qualquer outra hora Eu era fome isso daqui, eu não sei se eu ainda sonho galera É que o tempo passa né Vou botar aqui meu, um, um, da frente Eita de fome galera Nossa Galera, matei Agora bora galera, vai esqueleto Vai esqueletos Bom, bom, bom Aí foda-se esqueletos Vai mata, 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 mata Agora bora de dinheiro ou não? Vai boa Ai boa Foi, dois cá Pedro, dois Tchês aqui Boa Vai Mouse Byua mañana, Mate Vai, vai galera Eu tenho que ganhar peso pra vocês Que eu sou bom, que eu sou pro Mas tá difícil E ele tem muitos trofés Então vai ficar muito difícil Eu só vou matar eles aqui Eu vou só pra vocês Serão uma batalha por episódio Colocando todos São muito bons E o arroz 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 O que é isso? O que é isso? A gente ganhou galera Boa E aí galera Mais 30 troféus Para o nosso O recorde é Ou mais Espero carregar Mais uma vez Mais uma vez Talvez Toda vez Bairro aqui Como eu to bem Boa Desbloqueei uma coisa muito boa Por isso que eu falei boa Então Deixa eu usar E vou colocar no lugar Essa arqueira aqui Espera Para a última batalha Para a gente Para me mostrar Para vocês Porque sou só eu Então Nossa Caraca Novo estádio O que é isso? Não Não Como é isso? Não 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 A minha nível doze, a minha vida que eu... Ai, mas a minha vida é boa. Cadê a minha? Morto? Vai, CASTOS! Bane pra eu ver com o... A minha vida é muito caro! Lito, deixa eu ver com ele. Galera, parece que está deixando a gente ganhar. Porque galera, quanta galera, eu não vou colocar nada, só o plus. Vamos ganhar mais três, mais três… Muzeros. Por que eu estou contra o mouse? Não sei o que é isso Não sei o que é isso Não sei o que é isso Roqueamos, galera Boa Ah, galera Desbloqueamos 425 tro... Vamos lá O Gatara O Gatara Desbloqueado Vamos ver o que Mas eu acho que eu não ganhei nada ainda Galera Espera Mas tá de boa E esse foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado E valeu